E salve salve rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui, família, nunca trouxe esse vídeo no canal, vai ser o primeiro vídeo de modo zumbi aí, espero que vocês gostem, tá ligado? Eu dei alguns cortes aí pra não ficar muito grande em busca da WM, mano, se vocês querem que eu continue com essa série, deixa aí nos comentários, vocês vão ver o efeito da nova VIP aí também, eu joguei com ela O vídeo não vai ficar muito longo porque fica enjoativo, eu sei que muita gente não gosta do modo zumbi, mas muitos estão pedindo por isso que eu tô trazendo Então bora deixar muito like nesse vídeo, se tiver muito like eu vou estar trazendo mais modo zumbi aí, comenta o que vocês acharam aí rapaziada, valeu, fui, curte o vídeo aí Primeiro vídeozinho de modo zumbi aí do canal aqui, vamos começar aqui, algumas partes eu vou cortar pra não ficar muito grande E se a gente conseguir pegar a WM, no final vocês vão ver, fala Fábio, botei pra gravar agora aqui ó, com essa Que é mix e power? Caraca mano, esse efeito aqui é brabo demais, aqui ó, vem 400 munição Fábio, mas o boneco não anda, agora que eu tô vendo aqui pessoal, o boneco não anda Um boneco não anda, é mano, podia andar, ia ficar maneiro, mas é um efeito da hora, um efeitozinho especial maneiro Nada a ver, nada a ver Calma aí, calma aí, já volta Voltamos aqui rapaziada, vou ir cortando por parte, tá ligado, senão o vídeo vai ficar muito grande, vai ficar enjoativo Mano, se você quer mais modo zumbi no canal aí, deixa nos comentários aí, tá ligado, se vocês gostaram do vídeo E é isso mano, não sei jogar modo zumbi, tá ligado, mas eu gravei porque muita gente pediu Eu tô gravando aqui essa arma aqui pra vocês verem o novo efeito dela, vou até acionar o novo Caralho mano, é morri mano, é Calma aí, vamos usar a ficha aqui mano, tinha esquecido, vamos acionar o efeito dela aqui ó, pra vocês verem Ah, não era pra me ter acionado aqui mano, porra, dei mole, eu esqueço que o boneco não anda com ela, tá ligado Mas é maneirinho, é efeito especial Então se você gostar já deixa o like aí, se inscreve no canal e toma ele junto rapaziada Só que o boneco não anda, vamos gastar essa munição logo aqui Boneca andar, e ela é pra modo zumbi mano, sinceramente, eu não gostei muito não, porque ela tem pouca bala Ela tá com acho que um 39 munição, mas porque eu botei pinte extra e eu tô atirando no drone mano Meu Deus do céu Tem que atirar no zumbizinho aqui ó, largar o dedo nele, não corre não meu filho, não corre não É o primeiro vídeo de modo zumbi, se esse vídeo bater 2.500 likes eu vou tá trazendo mais vídeos de modo zumbi aí se vocês gostarem, tá ligado Eu sei que muita gente gosta e muita gente não gosta, então eu tento agradar a todos Por isso que eu resolvi gravar pra vocês e aproveitar e mostrar esse novo efeito aí que vocês acabou de ver E o PC tá travando E em busca da WM também né rapaziada, a gente tem que tentar pegar a WM aí Vou dar um corte aqui, daqui a pouco a gente volta Cortar não né, acho que já pegamos já as caixas, agora sai Agora acho que a gente tem que sair, dar um corte, acho que acabou Tá ligado, vai pra outra... Vai pro modo especial agora não, acho que é agora que a gente pega mano, é agora Então não vou cortar o vídeo não porque já tá próximo Vamos focar aqui e a gente vai abrir as caixinhas que eu já tenho ali Será que a gente consegue pegar a W permanente? Quando for na hora de... Que porra de fumaça amarela é essa cara? Quando for na hora de abrir as caixas? Tomara que a gente ganha algo, acho que eu já tenho umas 3 caixas, entendeu? Vamos ver o que que dá filho Essa arminha é da hora, mas pra modo zumbi cada um tem uma opinião Eu já gosto da Trovão, tá ligado? Tô com ela aqui porque o vídeo foco é ela Como vocês podem ver no título aí, efeito especial Vamos que vamos aqui Trava não moleque, porra! Esse bagulhinho aqui que é maneiro Esse efeitozinho aqui ó Vou tá gravando com a WM Tormento aí também mano Eu peguei ela na minha conta Se você quiser vídeo com ela Só deixar nos comentários aí que eu vou tá trazendo Porque eu sei que muita gente quer Essa semana aí, como vocês tão vendo aí É vídeo todo dia no canal, filho Mano, eu tô atirando nesse cara aqui Mas acho que ele não morre, sei lá Eu sei que são dois chefes Pra abater Morri de novo, mas não é revive Temos umas fichazinhas aqui que a gente não usa Vamos usar essa porra aqui mesmo Fumaça amarela Eu curto o modo zumbi rapaziada Eu acho maneirinho, tá ligado? Só não sei jogar e não tenho muita paciência Essas vips aqui ó Que eu tô no bag Foi tudo da prevenda que eu peguei Que eu não tinha Soco mortal, deserto Paguei 140k Foi 170k Peguei 3 vips Pera, doido pra ter ela aí já Aí no 94 tem uma skin maneirinha Ó, falta pouco, hein Falta pouco, hein Eu tô com uma mania, mano De recarregar aqui Sendo que tem bala ainda no pente, cara E olha lá Não joguei minha arma no chão Por que pegou essa arma aqui? Acho que o... Ah, a gente encosta no modo... A gente encosta nesse maluco aqui Ele tipo que dá um soco na gente, tá ligado? Olha lá Caralho, sou muito otário Fui pra perto dele e ele me matou ainda Acho que é isso mesmo Tomara que a gente consiga pegar algo bom aí, rapaziada Já vai deixando o like aí se tu ainda não deixou o like, tá ligado? Que eu sei que tu ainda não deixou o like E tamo ele junto Tamo junto Só tem que agradecer a rapaziada aí Que tá assistindo o canal, mano Que tá curtindo os vídeos E é nóis Acabou? Acho que acabou, né, mano? Acabou Agora acho que é aquela... Aí, a caixinha especial Aí depois dessa caixa aqui A gente já pode sair Que os caras já me... Passou a... A cal, tá ligado? Deixa eu ver se ele já quitou Até que tá aqui Voltamos aqui, rapaziada E desculpa aí, mano Tava na resolução 1922 Porque eu tava jogando nela pra ver como é que fica Mas o gráfico fica maneiro aí, tá ligado? Mas vai ficar meio pequenininho pra vocês Mas me desculpe Porque eu tinha esquecido Vamos abrir aqui, ó Temos quatro caixinhas Ah, mano Kit médico A WM Cano Longo Ah, mano Ganhei ela Mas acho que é de dia, mano Com certeza é de dia Aí, 30 dias Porra, pensei que tinha sido permanente, mano O coração chegou de lá, mano Abrir É, rapaziada Não foi dessa vez A gente pode estar trazendo mais vídeo aí Comenta aí se vocês querem mais vídeo, tá ligado? Tentando pegar aí Em busca da WM Cano Longo Comenta aí um tipo de série aí Me dá uma ideia aí, entendeu? Pra me trazer Pra gente tentar pegá-la permanente É isso daí Valeu Fui! 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 Fui!